E é o seu encanto que me encanta tão Você não sabe o quanto que eu te desejo Estouro de amor e meus olhos erguer Me olho no estelho e é você quem vê Água do seu beijo me faz flutuar Até parece o mar essa magia louco Respiro com seu ar, me aqueço em seu corpo Morrendo eu vou aos poucos, é o da sua dor Oh, barbaridade, seguro, tchê, tchê, tchê Eles me estando ausente, eu me sinto bem Quero saber certo o que ia acontecer Sinto que você sente o que eu estou sentindo Troco meus sentimentos pelo beijo cê Em meus pensamentos já estou te amando Fique imaginando só eu e você Você me diz que sim, que eu te digo acê E faço do meu jeito tudo acontecer E faço com você uma noite apenas Gata em cinema, essa nossa história Eu sou o ator e você a atriz Vamos ser feliz, o momento é agora Eu quero ir embora e também te levar Se for pra ficar, que fique comigo Sou seu segurança e trago esperança Tenho as alianças na casa com ti Sou seu segurança e trago esperança Tome as alianças e se case com o Igor O canal da responsabilidade se conecta aqui agora Segura o tchê, tchê, tchê É pá Tá nas suas mãos, mal ré É pra ser campeão Segura o tchê, 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 pá Oh, rindo amargura Vamos ser campeã Tchê, 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 tchê Você vai pro rindere, tchê Tchê, tchê, tchê Se tem que ser campeã Tchê, tchê Tchê, tchê i